Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo federal prorrogou o prazo de adesão ao programa de regularização tributária e também para o refis rural. Quem tem mais informações é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa noite pra você. Olá, Thaisa. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, são duas medidas provisórias que foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Uma diz respeito à renegociação de dívidas de grandes produtores rurais junto ao Fundo Rural. Na passagem do primeiro para o segundo semestre deste ano, o governo renegociou essa dívida, reduziu os encargos e estabeleceu que o prazo máximo de adesão desses grandes agricultores ao programa seria nesta sexta-feira, 29 de setembro. Com a edição da medida provisória, esse prazo foi esticado em dois meses e agora esses grandes produtores rurais podem aderir ao programa até 30 de novembro. A outra medida provisória diz respeito ao novo refis que abrange pessoas físicas e jurídicas e empresas que mantinham dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até 30 de abril deste ano. Nesta semana, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a MP do novo refis, mas ainda faltam destaques que devem ser analisados pelos deputados na próxima semana. Nesta aprovação deste texto base, houve uma perda de arrecadação para o governo federal, isso porque juros e multas foram reduzidos. Então a equipe econômica do governo federal deve aproveitar a votação destes destaques que podem alterar o texto base já aprovado e tentar reverter esta arrecadação. A expectativa de arrecadação neste momento pelo Ministério da Fazenda, pela equipe econômica do governo é de cerca de R$ 9 bilhões, caso essas perdas de arrecadação sejam revertidas em plenário. Lembrando que a MP do novo refis para pessoas físicas e jurídicas tende a ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o próximo dia 11 de outubro, se não perde a validade. Com a edição da medida provisória nesta sexta-feira, o prazo de adesão que se encerraria nesta sexta-feira, 29 de setembro, foi prorrogado por mais um mês e vai agora até 31 de outubro. Lembrando que pessoas físicas e jurídicas que façam a adesão agora, a partir de outubro, terão de pagar três parcelas acumuladas, de agosto, setembro e outubro. Eu volto com você no estúdio, Thaísa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. Uma oportunidade de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Organizado pelo Ministério do Trabalho, o Dia D foi realizado em 16 estados do Brasil. O repórter José Luiz Filho foi conferir como foi o dia em São Paulo. Desde as primeiras horas do dia, uma longa fila chamava a atenção de quem passava. Eram pessoas com deficiência, como Dona Maria de Lourdes e o jovem Francis Mar. Todos à procura de... Procura de trabalho. A fábrica ia ter uma entrevista, né? Ia contar a procura de um emprego, tô aí, né? Tentando. Acho que vai conseguir? Fé em Deus, né? Tá difícil, mas quem sabe, né? Hoje. Assim começou em São Paulo o Dia D de Inclusão Social e Profissional. Uma ação do Ministério do Trabalho realizada em todo o Brasil para aproximar empresas e trabalhadores com deficiência. Cadeirante, o auxiliar administrativo Wagner dos Santos participou pela primeira vez do Dia D. Desempregado há um ano, ele gostou da iniciativa, preencheu várias fichas e aumentou a esperança de conseguir um emprego. Ele reúne todas as empresas junto, né? Então facilita bastante. Ainda mais, pelo menos, que é deficiente, né? Então, várias opções de emprego, né? Espero que se dê bem nessa iniciativa. Na capital paulista, cerca de 30 agências de emprego e empresas de todos os portes receberam currículos e fichas de pessoas com deficiência neste Dia D. Aparecendo a vaga, né? No seu perfil, que você está procurando hoje com o administrativo, a gente entra em contato para a gente dar uma entrevista, a gente conversar lá na empresa. Tá bom? Uma das empresas foi este laboratório de medicina diagnóstica com 800 funcionários, que já tem cerca de 30 pessoas com deficiência no quadro e quer contratar mais. É o primeiro passo de uma contratação, né? Aqui a gente capta os currículos, conhece um pouquinho do candidato e ele tem no perfil aí da vaga que nós estamos em aberto, né? Que nós estamos contratando, a gente chama para fazer a entrevista lá na empresa, mais calmo, para conhecer mais sobre ele. Só aqui em São Paulo, 1.200 vagas foram oferecidas para pessoas com deficiência neste Dia D de inclusão. Uma pequena parte das mais de 25 mil oportunidades disponíveis para estes trabalhadores em todo o Brasil no CINE, o Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho. Há 26 anos, a chamada Lei de Cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a preencher entre 2% e 5% das vagas com trabalhadores com algum tipo de deficiência. Mas mesmo com a determinação legal e com a fiscalização do Ministério do Trabalho, estima-se que apenas 40% das vagas sejam preenchidas. Por isso, ações como o Dia D de inclusão são importantes. Nós promovemos a aproximação de empresas que estão querendo contratar as pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência que procuram emprego. Seguir a lei não é caridade, é abrir as portas do mercado de trabalho para pessoas como o porteiro Silvio Teófilo, que está desempregado há três meses e não vê a hora de voltar a trabalhar. É importante sair do desemprego, porque depois o resto a gente conquista. As Forças Armadas sairão hoje da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Mas o governo federal garantiu que se houver necessidade, as tropas podem voltar a atuar para apoiar as polícias do Estado e município. As tropas federais começaram a deixar a Rocinha na madrugada desta sexta-feira. Cerca de mil homens ocuparam a comunidade durante oito dias. O emprego das Forças Armadas foi autorizado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, depois da solicitação feita pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. As forças estaduais vão continuar operando de forma integrada. E se preciso, as tropas federais poderão voltar, como explica o ministro Raul Jungmann. Na medida em que a situação se desestabilize, eu chamo sempre a atenção que a estabilidade, nesse momento, ela é desse instante. Ela pode mudar. Vamos trabalhar e torcer para que não mude. Mas se mudar e o governo do Rio de Janeiro nos solicitar, sem sombra de dúvida, nós voltaremos a dar apoio às forças de segurança e policiais do Rio de Janeiro. Nesta mesma manhã, foi apresentado um balanço da operação que começou antes da ocupação das tropas federais. Foram identificados 81 criminosos e expedidos 54 mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão de um adolescente infrator. Mandados cumpridos foram 11 de prisão e um de busca e apreensão para um adolescente. Nós, quando empregamos as Forças Armadas, como os senhores têm visto, é um aparato grande. E esse aparato, ele, em algum momento, ele tem que ficar sempre a serviço dos órgãos de segurança pública para que haja condições dos órgãos de segurança pública, então, fazer esse planejamento que já foi dito aqui e esse planejamento ser efetivado dentro da comunidade. Também foi apresentado um balanço das outras operações de segurança integradas que vem sendo realizadas há dois meses na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária. Em cinco operações, foram 117 presos e seis menores apreendidos. Foram achados 26 fuzis, 19 pistolas, 19 granadas, uma espingarda calibre 12 e dois revólveres. Foram mais de duas toneladas de maconha, 14 quilos de cocaína e 165 pedras de craque. Sete criminosos morreram durante as operações. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.